Aplausos Me enlouquecer Estou me preparando pra esse dia especial Retocando a maquiagem e apontando pra você Mas tem um pouquinho que eu não sinto esse sentimento bom Já tem bem mais longe de você não dá pra viver Sai da geladeira que eu quero te amar Vem pra ser feliz, você que tá fervendo eu vou te dar calor Coração que diz, o que passou, passou, não quero mais chorar Vem me dar prazer, tá na hora, vem de pressa, vem me cantar Me enlouquecer Estou me preparando pra esse dia especial Retocando a maquiagem e apontando pra você Faz tempo que eu não sinto esse sentimento bom Já tem bem mais longe de você não dá pra viver Vem comigo assim, ó Foi lindo! Vem comigo assim, ó E aí Oh! Whoa!